Música Que bacana ter essa oportunidade de estar com você por aqui Nosso carinho a todos vocês que sempre estão ligadinhos Estaco aí, quero mandar o meu amor especial A todos os amigos do Litoral Norte, né? E Vertioga acompanhando a nossa programação Também deixar um carinho especial esse ano Um ano de tantas coisas boas que aconteceram, né? E que vinha 2020 com muitas coisas melhor ainda É o que todos nós aqui desejamos pra você, tá bom? Deixar meu carinho ao nome do vendedor Sérgio de Santa Cruz E lógico, a você aqui especial Sempre está acompanhando o talento A partir de agora, no Ponto do Talentos tem ele Doninho de Recife! Vamos lá! Pode mandar boi que a dupla é forte Tô chegando Pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Mulher é meu vice, vaquejada é forte Eu nasci pra ser vaqueiro e ser campeão Pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Mulher é meu vice, vaquejada é forte Eu nasci pra ser vaqueiro e ser campeão Pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Quero ser vaqueiro até depois da morte Pra derrubar boi na pista de tremer o chão Começou a vaquejada, mulherada do meu lado Querendo me ter cavalo selado E se importado Um vaqueiro, um bebê Depois que marca a senha caiu no forró Pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui É capa louca Depois que marca a senha caiu no forró Pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui É capa louca Pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Mulher é meu vice, vaquejada é forte Eu nasci pra ser vaqueiro e ser campeão Pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Quero ser vaqueiro até depois da morte Pra derrubar boi na pista de tremer o chão Agora eu sou eu, dono, bichão Uma palada de forró Começou a vaquejada, mulherada do meu lado Querendo me ter Cavalo selado, isquim portado Um vaqueiro, um bebê Depois que marca a senha caiu no forró Pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui É capa louca Depois que marca a senha caiu no forró Pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui É capa louca Pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Mulher é meu vice, vaquejada é forte E eu nasci pra ser vaqueiro e ser campeão Pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Quero ser vaqueiro até depois da morte Pra derrubar boi na pista de tremer o chão Puxa o bolo e vidinho Eu sou o fondeiro moral Comprei uma highlux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei uma highlux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei uma highlux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho Já tem som ligado Já tem som ligado Eu abro as quatro portas Meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha Vou botar pra atorar Abro porta-mala Que o chuva vai começar Comprei uma highlux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Galera vai chegando Já tem som ligado É muita agitação O curso tá lotado Eu ligo o DVD E solta o pancadão Tadinha rebolando Todo mundo doidão Agora eu sou eu o dono, bichão Comprei uma highlux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei uma highlux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho Já tem som ligado Eu abro as quatro portas Meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha Vou botar pra atorar Abro porta-mala Que o chuva vai começar Comprei uma highlux, fui cheia de menina Eu vou ligar meus som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Eu vou ligar meus som no curso de gasolina Comprei uma highlux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei um concel. Aê, senhora minha Queそれでは Essa música foi um hit, eu dancei muito esse ano de 2019, essa música, não só no curso de gasolina, no Cabaré do Reizinho, então foi uma coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco, parabéns pelo sucesso, essa também é uma homenagem para o Reizinho, 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 fala pra gente como é que foi o ano de 2019 pra você, teve realizações, conquistas, como é que foi essa coisa toda? Graças a Deus, foi muito, eu repeti muitos projetos realizados, graças a Deus, a gente teve o nosso trabalho consagrado pelo ano em todo dia, deu muitos frutos, graças a Deus, quando a gente começou também, que terminou o ano de 2018, com você hoje de novo, o ano começou bem, 2019, 2020, com os tanques mais boas, no bolso de abril, tudo cheio, tudo cheio, Como é que estão os projetos para 2020? Tem alguma coisa nova, preparou alguma coisa bacana? O que você preparou aí? Já tem alguma coisa ainda? Não, não tem nada ainda, mas tem projeto, né? Tem projeto, graças a Deus tem projeto, então a gente vai preparar ainda. Bom, no verão, mas é um fulmo no Logo Talentos. Sim, é isso, sim. No verão, aí, o Logo Talentos, aproveite aí você que está acompanhando a nossa programação, o Logo Talentos com Toninho de Recife, vários convidados na areia da praia. Sim, é uma coisa de louco. Isso, então eu sou um sujeito. Muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa. Muita coisa boa, eu sei que vem coisas aí também pro lado de Angola, a gente está sabendo na África do Sul, muita coisa que vem falando de Toninho de Recife. Isso é legal, não só o Brasil, mas a gente vê o pessoal de fora também comentando a música popular brasileira, atingindo picos sensacionais fora do país. Isso deixa a gente muito feliz. Parabéns pra você. Muito feliz, obrigado. Parabéns pra você também, ainda por esse ano que a gente teve o jogo, como eu falei. E terminamos o novo ano aqui. Tamo juntinho, né? Toninho de Recife aqui. Ligou aqui? Ligou aqui, ou na produção, ou na produção. Tem lá o Facebook também? Tem Toninho de Recife, tem no... Nas plataformas do Jornal, Instagram, Facebook, WhatsApp é esse aqui, ó. Bate lá, bate, bate lá e o Toninho vai fazer um show legal pra vocês. Isso aí, Marcelo. Toninho, 2020 seja um ano assim de muitas, mas muitas conquistas pra você, de muito amor no seu lar, que eu sei que você é um cara de família, tem uma família, uma base legal e eu espero que de verdade 2020 seja o melhor. Só pra você. Obrigado, eu quero deixar um abraço aqui, minha família no caso, minhas filhas, né? Minha esposa, e que a gente, que a gente sempre soma, vai em casa só pra somar, certo? Então, muito obrigado, que a gente teve um ano aí, graças a Deus, tudo lá. Muita gente pensou, né, que ia ser produtivo, foi e vai ser melhor ainda aqui, talvez, se a gente quiser. Toninho de Recife, canta pra gente mais uma. Marcelo, vai ficar assim agora. Agora? Agora, agora, agora. Toninho de Recife, ei, vamos lá. E essa vai pra todas as mamães do Brasil. Mamãe, eu te amo! Quando falo o nome dela, choro de saudade Por estar assim distante de quem tanto amo Sei que ela também espera pela minha volta E sempre pedindo a Deus a minha proteção Mãe, palavras que Deus inventou Um anjo feito de amor Mãe, o teu colo tem mel Mãe, a minha saudade é tanta Mãe, a minha saudade é tanta Me dá um nó na garganta Enquanto eu canto essa canção Mãe, o teu colo tem mel Mãe, a minha saudade é tanta Me dá um nó na garganta Enquanto eu canto essa canção Sei que muitos filhos choram pelo seu amor Outros não te dão valor E por isso você chora Tô arrumando as minhas malas Hoje eu vou te ver Mãezinha, eu amo você Me espera que eu estou voltando Mãe, o teu colo tem mel Mãe, a minha saudade é tanta Mãe, o teu colo tem mel Mãe, a minha saudade é tanta Mãe, o teu colo tem mel Mãe, a minha saudade é tanta Mãe, o teu colo tem mel Mãe, a minha saudade é tanta Mãe, o teu colo tem mel Mãe, a minha saudade é tanta Carvalho, deixa lá o meu beijo pra Maria, o pessoal acompanhando lá na Panificadora Presidente, também a Panificadora Boa Sorte, a Dom Carlos também, os nossos amigos acompanhando Deixa o nosso carinho também especial lá a Vila Álvaro, né Vila Álvaro de Jardim Progresso, deixa aí nosso carinho ao Monteiro da Cruz Deixa também o nosso carinho especial a toda a Cachoeira Santa Clara, Vila Edna, né Deixa aí nosso carinho a todos vocês que sempre estão por aqui ligadinho, né Bom, tá terminando o ano de 2019, tanta coisa boa, né Eu espero que você tenha conquistado E olha, você que não conquistou aquilo no ano de 2019 Eu espero que em 2020 você alcance esse objetivo especial, tá bom? Vamos receber mais um show no palco O palco dos talentos tem pra você agora O cantor Embrute, vamos lá Aplausos E sei que ela não está bem Se ela me adora e eu gosto dela E ela sabe Que eu preciso Que eu perco a calma E o juizzo E faço as noites Sem poder dormir Tudo que eu mais queria Era encontrar com ela outra vez Juro que eu não sabia Que ela fizesse a falta que fez Quando está tudo bem A gente esquece que problema existe Quando os problemas vêm Nos desespera e nos deixa triste E ela sabe que eu preciso Eu perco a calma e o juízo E passo as noites Sem poder dormir Eu não consigo dormir E pesadelo eu passo as noites Assim não posso ser feliz Só tenho paz Se forem dois Eu não encontrei ninguém Que me fizesse mudar de ideias Sei que ela não está bem Se ela me adora e eu gosto Olha aí Olha aí Que bacana Que bacana Que oportunidade bacana Obrigado por você estar aqui Por Deus Mais assistição por novas Mais assistição por novas Mais uma oportunidade Obrigado Muito obrigado Bom ano de 2019 Realizações E vem coisas boas aí Mais com saúde 2020 que vem apoiar Para mim te contratar Aqui Nesse número aqui Ligou Facebook Plataforma digital Oi Quanto Whatsapp Fechou então Vamos conferir então Muito obrigado por estar conosco Mais sucesso para você Mas muito mais sucesso Nosso carinho De todos aqui no Talento Eu agradeço muito Uma palavra escariosa a todos E se a sua cidade vai fazer aniversário Quase para o seu perfeito Manda ele cá pra gente Tá certo Tá certo Tá certo Vai por aqui Vai por aqui Vai por aqui Que delícia né Que coisa tranquila Ele tem uma voz assim Tranquila Isso é muito gostoso Né gente Bom Eu vou dar uma faturada Rapidinho É Só que alguém que é filhão Não tem grupo Não tem um escolar O Dário O Dário Me ajuda Tá bom Já volto já já Se ver aí Real Brasil Padaria Fazemos entregas em hotéis Restaurantes Empresas Cantinas E similares Frios em geral Pães e Marmitex Avenida Santos Dumont 691 Em frente ao segundo DP Vicente de Carvalho Guarujá Maiores informações 3341-2299 E 997-95-6866 Real Brasil Padaria Marmitex 10 reais Prato feito 10 reais Precinho especial para a empresa Real Brasil Padaria Venha realizar o seu sonho Tenha o seu próprio negócio No Shopping Gama O aluguel cabe no seu bolso A partir de 850 reais Na área comum Shopping Gama Avenida Demar de Barros 2319 Santa Rosa Guarujá Maiores informações 3323-7510 E 982-2896-15 Shopping Gama Realize o seu sonho Disque Pizza Disque Pizza É de Pietro Fornalenha Aperto das 19h A 1h Conheça também pelo Facebook Avenida 2 206 Vila Zilda Guarujá Maiores informações Pelo Disque Pizza 3387-1244 E 3383-4659 E 988-3626-2602 E 988-78-2863 E 997-4039-69 Avenida 2 206 Vila Zilda Disque Pizza É de Pietro Fornalenha Estamos de volta ao vivo Para você Diretamente da Trânsito São Paulo Hoje Para todo o Brasil Para você que está ligadinho Nosso carinho por você Obrigado Por dar a sua oportunidade E entrar na sua casa 2019 Foi embora Está chegando 2020 Eu estou aqui na torcida mesmo Para que você possa alcançar Tá bom? Vamos receber um show Esse show é bacana A nossa sofá E aumenta o volume Porque está chegando Márcia Calypso Vamos lá Se você quer dançar Encontre seu corpo suave em meu corpo Meus anos girando pra lá e pra cá Dois passos pro lado Dois passos pro outro Meu santo calypso do meu parar Encontre seu corpo suave em meu corpo Dançando, tirando pra lá e pra cá Dois passos pro lado Dois passos pro outro Dançando calypso do meu parar O amor e a paixão É o tempero do salão A emoção faz tudo um do coração Bate coração Bate coração Se você quer dançar Dançar Vem que eu vou te ensinar Se você quer dançar 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 Com a loirinha do nosso parar Se você quer dançar Dançar Vem que eu vou te ensinar Se você quer dançar Dançar Com o amor e a calypso Encontre seu corpo suave em meu corpo Dançando, girando pra lá e pra cá Dois passos pro lado Dois passos pro outro Dançando calypso do meu parar Dançando calypso do meu parar O amor e a paixão É o tempero do salão A emoção A emoção faz tudo um do coração Bate coração Bate coração Se você quer dançar Dançar Vem que eu vou te ensinar Se você quer dançar Dançar Com a loirinha do nosso parar Se você quer dançar Dançar Vem que eu vou te ensinar Se você quer dançar Dançar Obrigada, Zumbá E ele gravando Tudão Pinho Brony MC Estúdio Ah! Vivo! Valeu! Vem! Vem! E vem dançar E vem dançar Acreditei demais em suas promessas E você me fez chorar A gente só conhece uma pessoa Na separação E todo esse tempo que você me iludiu Me enganou E foram tantas brigas e dei-vindas Esse nosso amor Você teve a opção de escorrer assim Pra amar Sorrir e chorar A noite tá tão fria A noite tá tão fria A noite tá tão fria e eu sinto sozinha Foi desilusão Foi desilusão Foi desilusão Viajar no brilho desse teu olhar Viajar no brilho desse teu olhar Jantar a luz de vela pra gente amar Vai, 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 vai Amor é meu Vem, meu anjo lindo Você teve a opção de escolher assim Pra amar Pra amar Sorrir e chorar A noite tá tão fria e eu sinto sozinha Foi desilusão A nossa paixão Tô tentando esquecer Vou lutar pra viver Um novo amor Eu vou viver de amor Eu vou abrir as portas do meu coração Quem sabe eu não encontro uma grande paixão Que possa me amar e me fazer feliz Vou me entregar pra você E viajar no brilho desse teu olhar Jantar a luz de vela pra gente amar Bye, vai, amor é meu Vem, meu anjo lindo Eu vou viver de amor Eu vou abrir as portas do meu coração Quem sabe eu não encontro uma grande paixão Que possa me amar e me fazer feliz Vou me entregar pra você E viajar no brilho desse teu olhar Jantar a luz de vela pra gente amar Bye, vai, amor é meu Vem, meu anjo lindo 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 Aliás, eu quero parabenizar por esse trabalho que vocês irem fazendo e a cada vez mais a coisa crescendo, não é isso, Marcia? Ai, muito obrigada muito pelo convite de estar aqui hoje nesse programa maravilhoso Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez agradecendo, viu? Esse programa, gente, é sensacional Obrigado, obrigado, nós que agradecemos Ano de 2019, pelo jeito, foi um ano bacana O que aconteceu de bom pra você? Maravilhoso, foi tudo de bom, meu ano foi 10, né? Bom, que bom, isso é bom, né? Projetos pra Marcia Calipse pra 2020, o que tem de bom? Sim, nosso projeto, gravação de DVD, videoclip pra galera com música nova E viu, gente, música nova pra vocês, Marcia Calipse Que bom, pra me te contratar, eu encontro aqui Marcia Calipse, plataforma digital, WhatsApp Isso, pra montar cada um aqui embaixo do Rei do Cabaré Só eu chamar e falar com ele O Rei do Cabaré É o Reizinho, né? Isso É o Reizinho Ligou lá? Ligou Tem Marcia Calipse Tem Marcia Calipse no seu evento Bacana, pode fazer mais uma? Com certeza Vamos lá, Marcia Calipse Vamos lá Marcia Calipse Você não é mais como antes quando eu conheci um dia Você vai ter que mudar aquele cara de atitude que sempre me dizia Você é linda demais Não vou cair nesse seu jogo, deixa desse lero, lero Eu sou bastante mulher pra decidir o que eu quero Basta você ser sincero Que o meu amor é todo seu É, foi paz e na virada esse nosso amor Entre gasidas, feixes, foi o que rolou Mas isso tem conserto sim O que os outros falam não faz mais sentido Eu quero mesmo é te amar E na virada do amor Você pra mim não é perfeito Mas não foi erro meu Se perdoei é porque amo E é o teu nome que eu chamo Venha, meu Romeu E na virada do amor Você pra mim não é perfeito Mas não foi erro meu Se perdoei é porque amo E é o teu nome que eu chamo Venha, meu Romeu É, foi paz e na virada esse nosso amor Entre gasidas, feixes, foi o que rolou Mas isso tem conserto sim O que os outros falam não faz mais sentido Eu quero mesmo é te amar E na virada do amor Você pra mim não é perfeito Mas não foi erro meu Se perdoei é porque amo Venha, meu Romeu E na virada do amor Você pra mim não é perfeito Mas não foi erro meu Se perdoei é porque amo E é o teu nome que eu chamo Venha, meu Romeu 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 Eu te agradeço Eu te agradeço Bom, vou partir pro meu break 99795-6866 Real Brasil Padaria Marmitex 10 reais Prato feito 10 reais Precinho especial para a empresa Real Brasil Padaria Venha, meu Romeu Venha realizar o seu sonho Tenha o seu próprio negócio No Shopping Gama O aluguel cabe no seu bolso a partir de R$ 850,00, na área comum, Shopping Gama, Avenida Demar de Barros, 2319, Santa Rosa, Guarujá, maiores informações, 33 23 75 10 e 982 28 96 15, Shopping Gama, realize seu sonho. Disque Pizza é de Pietro Fornalenha, aberto das 19h a 1h, conheça também pelo Facebook, Avenida 2 206, Vila Zilda, Guarujá, maiores informações pelo Disque Pizza, 33 87 1244 e 33 83 4659 e 988 36 26 02 e 988 78 28 63 e 997 40 39 69, Avenida 2 206, Vila Zilda, Disque Pizza é de Pietro Fornalenha. Vamos conferir mais um show, tem show agora gente, muito legal, Léo Araújo! Já são três da madrugada, e eu não consegui dormir, tanto amor pela cidade, e eu sozinho por aí, vejo tantos namorados, envolvidos na paixão, eu querendo seu carinho, e você dizendo não, vou beber alguma coisa, pra eu não enlouquecer, vou tentar por um minuto te esquecer. Hoje não vou pra casa, hoje não vou pra casa, vou dormir na rua, hoje eu esqueço essa saudade sua, já sofri demais tentando te encontrar, hoje amanheço na mesa do bar, hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí, se quiser me ver, você que vem aqui, tô te dando a chance de se redimir, se você vier, vou te esperar, mas não vou pra casa. Já são três da madrugada, e eu não consegui dormir, Tanto amor pela cidade, e eu sozinho por aí, vejo tantos namorados, envolvidos na paixão, eu querendo seu carinho, e você dizendo não. Vou beber alguma coisa, pra eu não enlouquecer, vou tentar por um minuto te esquecer. Hoje não vou pra casa, vou dormir na rua, hoje eu esqueço essa saudade sua, já sofri demais tentando te encontrar, hoje amanheço na mesa do bar, hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí, se quiser me ver, você que vem aqui, Tô te dando a chance de se redimir, se você vier, vou te esperar, mas não vou pra casa, vou dormir na rua, hoje eu esqueço essa saudade sua, já sofri demais tentando te encontrar, hoje amanheço na mesa do bar, hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí, se quiser me ver, você que vem aqui, Tô te dando a chance de se redimir, se você vier, vou te esperar, Mas não vou pra casa, Se ligar o rádio por acaso, E de repente ouvir a minha voz, não mude de estação, escuta o coração de quem te ama, Eu tenho tanta coisa pra dizer, e gostaria que chegasse até você, Por isso que eu te peço por favor, não desligue o rádio, Eu vou lembrar a música que um dia, você ouviu pela primeira vez, Em minha companhia, falamos de amor e ilusão, Eu quero te dizer que te preciso, e continuo sendo aquele amigo, Que quer estar contigo, mesmo sendo assim, em forma de canção, Não desligue o rádio, escute a minha voz, Eu ando tão sozinho, e não consigo esquecer, Que eu e você já fomos nós, Não desligue o rádio, escute essa canção, É a única maneira que achei para chegar até seu coração, Eu quero te falar da minha vida, com essa voz que sai do coração, Dizer que a sua ausência, aumenta e alimenta o meu sofrer, E só agora nessa melodia, encontrei uma maneira de dizer, Que em todos os meus dias, perdi muito de mim, sem ser você, Não desligue o rádio, escute a minha voz, Eu ando tão sozinho, e não consigo esquecer, Que eu e você já fomos nós, Não desligue o rádio, não desligue não, É a única maneira que achei para chegar até seu coração, Real Brasil Padaria, fazemos entregas em hotéis, restaurantes, Empresas, cantinas e similares, frios em geral, Pães e Marmitex, Avenida Santos Dumont, 791 em frente ao segundo DP, Vicente de Carvalho Guarujá, Maiores informações, 3341 2299 e 997 95 6866, Real Brasil Padaria, Marmitex 10 reais, Prato feito 10 reais, Precinho especial para a empresa, Real Brasil Padaria, Venha realizar o seu sonho, Tenha o seu próprio negócio, No Shopping Gama, o aluguel cabe no seu bolso a partir de 850 reais, Na área comum, Shopping Gama, Avenida Demar de Barros, 2319 Santa Rosa Guarujá, Maiores informações, 3323 7510 e 9822 896 15, Shopping Gama, Realize o seu sonho! Disque Pizza é de Pietro Fornalenha, Aperto das 19h a 1h, Conheça também pelo Facebook, Avenida 2 206, Vila Zilda Guarujá, Maiores informações pelo Disque Pizza, 3387 1244 e 3383 4659, E 988 3626 02, E 988 78 2863, E 997 40 3969, Avenida 2 206 Vila Zilda, Disque Pizza é de Pietro Fornalenha. Opa, estamos de volta por aqui, Mais uma edição do Programa Talentos, Hoje, rapidinho né, Fico no break, voltei aquela coisa rápida né, Pessoal acompanhando aí pelo Facebook aí, Em todo planeta né, Deixo meu carinho especial a você, Que está ligadinho por aqui né, Vamos lá então, Vamos trazer show no palco, Tem show agora no palco do Talentos, Pra você, show muito especial, Confira por aqui, Pra vocês a dupla, Karine Castro e Chechel, Vamos lá! Aplausos 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 Quero tenerte em mim, braço, Sentido corpo e minha pele, Como cadenas me abraçam, suas caricias para sempre Tu boca e seus besos são meus desejos sem fim Quero tenerte aqui dentro, ardendo dentro de mim Sinto o teu amor em mim pulsar Tu amor em mim pulsar, é minha ritana Quero amarte, ritanita vem a amar Me sinto o teu amor em mim pulsar Tu amor em mim pulsar, é minha ritana Quero amarte, ritanita vem a amar Tu me haces queimar inteiro Quando hablas em meu ouvido, te sinto o meu ritano Ritano, te amo, a paixão vai espetando Porque a minha erupição é puro amor, ritano És veneno que eu bebo em mim priago, ritanita te amo Sinto o teu amor em mim pulsar Tu amor em mim pulsar, é minha ritana Quero amarte, ritanita vem a amar Me sinto o teu amor em mim pulsar Tu amor em mim pulsar, é minha ritana Quero amarte, ritanita vem a amar Tu me haces queimar inteiro Sinto o teu amor em mim pulsar, é minha ritana Quero amarte, ritanita vem a amar Essa moda é brava demais Essa moda é brava demais Ela acaba comigo Quando bate no ouvido é um direto no queixo Que me deixa caída É moda, é minha ritana É moda, é minha ritana É moda, é minha ritana Oh, outra vez Mesmo sozinha acabei bebendo por três Cheguei travada de novo Cheguei travada de novo E o som acordando o povo Sintonizada, FM carência Locutor não ajuda Só tocando sofrência Eu não sei Se bebo mais uma Ou mudo de frequência Essa moda é brava demais Ela acaba comigo Quando bate no ouvido é um direto no queixo Que me deixa caída Vem, canta com a Karine Castro esse modão Sintonizada, FM carência Locutor não ajuda Só tocando sofrência Eu não sei Se bebo mais uma Ou mudo de frequência Essa moda é brava demais Ela acaba comigo Quando bate no ouvido é um direto no queixo Que me deixa caída Essa moda é brava demais Ela acaba comigo Quando bate no ouvido é um direto no queixo Que me deixa caída Mas que moda doída Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado.